Oficialmente está iniciado a primeira chincana do Motorhome Tá preparada para a nossa viagem para Israel? Tenho tudo, tenho tudo na ponta da língua Aqui ó, já sei tudo, estudei, pesquisei tudo que eu não sabia sobre o país Agora eu estou preparada Mas como assim estudou? Eu falei e perguntei se as malas estão preparadas, mas... A mala não tá pronta ainda não Não? Então se eu te fizer algumas perguntinhas sobre Israel tu vai saber responder? Você está me desafiando? Eu não gosto de perder Não, você está presente? Você estudou? Estudei? Eu sei tudo sobre Israel Olha só, Israel é o país que a gente vai visitar Nós vamos voar para lá Só que é um lugar muito diferente, assim A gente nunca visitou... Diferente de tudo que a gente já viu até hoje Eu acho que o mais próximo de Israel que a gente teve foi no Catarse Mas só numa conexão, né? Quanto mais diferente é o país, a gente precisa dar uma pesquisada para entender Para não chegar lá e... E aí eu pesquisei sobre Israel Primeiro, que é um lugar que eu queria muito visitar já há muitos anos Para, 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 para Mais antes que eu quero te fazer as perguntas Não, não, eu... Mas você está falando sério que você vai me desafiar? Eu te desafio, mas se eu ganhar o que eu ganho? É isso que eu ia te falar, o que eu ganho? Olha, eu gosto de bala E eu gosto de chocolate Então tá, combinado Nós vamos ganhar o que está escondido aqui Mostrar, vamos mostrar Da última vez que eu abri isso aqui, ele quase pulou Mas... Temos balinhas Haribu Tem Dem Que é o chocolatinho com caramelo O meu chocolate favorito Então como vai ser o jogo? Eu te faço umas perguntas sobre Israel Três perguntas? Não sei Tu que escolhe, três Então eu faço três perguntas para ela sobre Israel Ela faz três perguntas para mim Quem acertar mais ganha as balas de chocolate Oficialmente está iniciado a primeira gincana do motorhome Olha a felicidade dela Essa felicidade é mais pela gincana ou porque tu vai para Israel? Isso é que acontece toda vez que a gente vai para um novo destino Ela fica assim Só que a gente nunca grava Temos aqui um mapa mundi E esse mapa é uma coisa que a gente queria há muito tempo A gente não conseguiu comprar um menorzinho Então vai o grande mesmo Só que isso é para uma coisa O mapa mundi, ele é importante para as pessoas que viajam o mundo Tem gente que não tem nem ideia do tamanho do mundo Tem que botar... Ai, lindo Não, tem problema Rasgou o mapa Ela foi uma bomba que jogaram já Não, lindo, não está em guerra Não faremos um mundo em guerra Fiz uma galega Que antes da gente explicar sobre Israel Eu vou explicar como é que a gente viaja Quando a gente morava no Brasil A gente morava aqui em São Paulo Só que a gente pegou a galega no estado do Rio de Janeiro em Resende Viemos para São Paulo Depois fomos para Minas Descemos com a galega aqui Até o Rio Grande do Sul Da onde o Romulo é Com a galega a gente entrou na Argentina Desceu até Ushuaia Chegamos no Ushuaia Subimos todo o Chile Passamos pelo Peru Passamos pelo Equador Colômbia Panamá Costa Rica Nicarágua Honduras El Salvador Belize México Que a galega até virou de ponta cabeça Entramos nos Estados Unidos com a galega Atravessamos todos os Estados Unidos Entramos no Canadá Atravessamos todo o Canadá Não de ré Mas atravessamos Depois chegamos até o Alasca O Alasca O Alasca O Alasca fica aqui Depois do Alasca Descemos todos de novo ao Canadá Entramos de novo nos Estados Unidos Até chegar em Miami Olha cansei Quanto tempo foi de viagem? Olha isso deu um ano e oito meses Mas aí o que aconteceu? A viagem só estava começando A galega não é híbrida A galega não nada Colocamos a galega num barco Mas por que vocês botaram a galega num barco? Como a nossa aventura nas Américas tinha se encerrado A gente precisou colocar ela num barco Pra mandar pra Europa Chegou na Holanda A gente tirou a galega do barco E começou a viajar Viajamos Viajamos pela Europa Viajamos pela França Viajamos por Portugal Pela Espanha E agora? O que acontece? Tem muitos lugares Que são muito longe Que é muito difícil De mandar o carro Toda vez que eu coloco a galega num barco É muito caro Que a gente não só coloca num barco Mas coloca num container Então tem lugares que a gente viaja Que nós vamos de avião Voltamos e continuamos viajando com a galega Então me dá um exemplo Me mostra essas duas últimas viagens Tanto pra Islândia Como pra Tailândia O carro estava aqui Na Espanha Nós viemos aqui pra Islândia E a Islândia é um lugar muito lindo Muito lindo E aí mandar a galega só pra Islândia Ficaria meio caro Da mesma forma que quando viemos pra Tailândia E nós voamos até aqui E agora nós vamos voar pra Israel E por que que a gente não vai levar a galega Se tecnicamente daria pra dirigir até lá Agora me mostre no mapa Ah, tia, vai fazer pergunta? Me mostre no mapa aonde fica Israel Isso é fácil Quer de olho fechado ou eu mostro? Cadê? Israel está... É muito pequenininho aqui, ó É possível sim de carro Primeiro que vai demorar muito tempo Então até chegar a Israel Nós teremos que passar por muitos outros lugares O principal motivo É que Israel ele faz fronteira com a Síria Com o Iraque Com a Arábia Saudita É uma região perigosa Não recomendado pra pessoas que viajam de carro como nós Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o carro na Espanha E vamos voar a Israel Israel não é perigoso Não, nem um pouco Tanto que Israel tem um dos exércitos mais bem preparados do mundo Posso fazer a segunda pergunta? Nossa, já vai, começa, agora estou preparado, vamos lá Olha, Israel eu quero muito visitar porque é uma terra santa pra várias religiões Cristãos, pros muçulmanos e pros judeus Passagens da Bíblia aconteceram lá Então me conta um das passagens conhecidas da Bíblia Que aconteceu num lugar, num dos lagos lá de Israel Foi onde Jesus Cristo caminhou? Qual que é o mar? É o... Ah! Tchitá, tchitá Tchitá, tchitá Perdeu! É o mar da Galiléia 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 Passagem conhecida que Jesus caminhou sobre as águas Foi em Israel, no mar da Galiléia Tem três lagos muito conhecidos O mar da Galiléia na verdade não é o mar Mas sim é um lago Tem um lago lá em Israel Que é o lago mais abaixo do mundo É o que tem a menor altitude do mundo E é conhecido como mar morto Você nada e você não consegue afundar Você fica flutuando o tempo inteiro Pela quantidade de sal que existe nele Ami, fecha aí, tá frio E vai te preparando porque lá vai fazer frio também Dezoito graus Mas agora a minha pergunta é uma pergunta fácil Muitos perguntam como a gente se prepara para viajar em países que a gente não fala o idioma local Por exemplo, a gente fala inglês e espanhol Então a gente se defende em quase... E um pouco de português, né, Leandro? Quando eu falo tudo errado Tudo misturado, tudo junto Que idioma eles falam na Israel? Olha só, muita gente acha Só vive judeu em Israel Mas nem todo israelita O povo que vive em Israel é judeu Então eles podem ter outras religiões Pode ser muçulmano, pode ser cristão Mas não é isso, é a língua, né, Leandro? É a língua Era só tempo para eu lembrar a resposta Se são muitos judeus, eles provavelmente falam hebraico Se tem muito muçulmano, eles falam árabe Ah, 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 ah Sim? Ela acertou as duas respostas Mas o mais interessante é que todos os israelitas Todo mundo fala inglês lá Então vocês vão perguntar como vocês vão se virar lá com inglês Minha segunda pergunta é As pessoas vivem de que lá em Israel? A gente conheceu um rapaz em Miami Ia a trabalho muitas vezes para Israel E ele falou que tem muitas, muitas empresas de tecnologia em Israel Muito eles vivem do turismo Porque muita gente vai por si essa terra santa Mas também Israel é um dos lugares onde mais tem startup no mundo Quer dizer, eu acho que é o segundo lugar do mundo com mais startups depois do Vale do Silício Acertou Já está 2x2 então Está 2x1, você perdeu a outra E algo interessante é que Israel é um dos países onde existe mais mulheres com grau superior do que os homens Sério? É, eu pesquisei Sabe que uma das pesquisas é que vários prêmios Nobel até hoje são de israelitas São, é verdade, mas essa não é pergunta Eu não sei se você... Não vamos falar porque isso nós vamos contar durante a nossa viagem Nossa... Aqui é a gincana Qual é a terceira pergunta? Enquanto eu não ganho meu pacote de chocolate, eu vou comer um morango Olha o tamanho do morango que a gente encontrou Não é orgânico, com certeza Mas é bom Quando eu penso em tudo que é ali no Oriente Médio, eu imagino que é só deserto Deserto Saara, sabe? Tipo o Catar Que é só areia, miragem, camelo Israel não é só isso É um dos poucos países ali no Oriente Médio tem deserto, mas não é só isso Então quanto de Israel é deserto e quanto não? Ai, ai, ai Não sei, metade, metade? 50%? 50%? Errou! É que eu tô com morango na boca Quantos porcento do país é deserto? É difícil? Areia, desculpa, desculpa Eu sei que a areia é muito grande, eu falei metade Não, você me desafiou e você sabe que eu sou competitiva O quê? Quanto é? 60% do país é deserto E os outros 40% eles são um dos países mais produtivos do Oriente Médio de agricultura Ah, mas também é difícil, né? É uma coisa que eu sei, lindo, desculpa E eu nem aprendendo, né? Muita gente pede pra gente colocar o mapa nos vídeos pra que vocês possam ver melhor Que lugar do mundo a gente tá A gente sempre fala no vídeo a localização E é justamente a gente não coloca pra incentivar vocês a entrarem no Google Maps E pesquisar, olhar quão longe tá, tá perto de qual país Porque é importante Eu acho que viajar o mundo, não só como a gente que faz Por terra e tá fazendo essa viagem Mas pra vocês que viajam de carona com a gente, pra poder se situar E pra saber qual coisa fica perto de qual coisa A nossa intenção muitas vezes é despertar o interesse em vocês Pra de alguma maneira viajarem, conhecer outros lugares sem sair de casa Exatamente, mas não, não, não lindo Não acabou a gincana do Motorhome Que a última pergunta está prestes a ser feita Então vamos Tem um muro lá E nesse muro as pessoas elas ficam com a cabeça no muro Ficam colocando uns papeizinhos no muro Como chama o muro? E por que que as pessoas ficam naquele muro colocando papeizinhos? É o muro das lamentações E elas vão lá fazer pedidos Sim, acertou, o muro das lamentações Muito bem estudado Nesse muro é onde se encontra os restos do último templo Construído por Salomão, é isso ou eu tô enganada? Rapaz, rapaz, tá estudadinho! Eu gosto de falar essas vozes assim Eu não falava na frente da câmera, mas ele escuta É isso aí? É, tá certo, Leandro, parabéns, tá bem estudado Esse muro das lamentações, eles colocam muitos papeizinhos E eu sempre fiquei me perguntando Por que que eles colocam esses papeizinhos? E aí decidimos estudar, né? Pelo jeito que você acabou estudando a mesma coisa que eu Eles colocam mais de um milhão de papeizinhos Por ano Nas frestinhas desse muro por ano Então se você não acompanhou nossa aventura Antes de chegarmos na Europa A gente atravessou todo o continente americano A gente passou em muitos países É o país 29 da nossa viagem Tem vídeos, muitos vídeos no YouTube De cada país que a gente passou Mostrando cada coisa Mostrando a cultura Mostrando as pessoas que a gente conhece Mostrando as estradas Mostrando a comida E é isso que é viajar É visitar outros países Conhecer outras culturas Nós somos o primeiro casal do Brasil Que tá viajando de carro E gravando vídeos pro YouTube Todos os dias Vai lá dar uma olhada Tem vídeo pra caramba Você perdeu Não Eu acho que todo mundo ganhou Eu me esforcei Não, mas esforço não Aqui não é Jardim de França Quem você ganha A medalha é só pelo esforço Você decide Só ela deve ganhar o chocolate E eu devo ganhar a balinha Não, não, não Já que a gente tá tentando uma vida mais saudável Eu vou ganhar meu chocolate Mas eu ganho só um pacote Porque eu poderia ganhar os dois E vai me dar um Eu te invito com você Esse vídeo foi uma brincadeira A gente promete fazer muitos vídeos legais lá Trazer bastante informação de Israel A gente tá bem ansioso Porque é um destino Que eu acho que todo mundo gostaria de conhecer um dia É meu sonho conhecer Israel Deixa aquele like Se você chegou até esse momento do vídeo Deixa aí embaixo Gincana no Motorhome Então segue no Instagram Que chama Travel and Share Tudo junto Se você não sabe o que significa Travel and Share Significa viajar e compartilhar E é isso que a gente faz Na nossa viagem Todos os dias E nos vemos amanhã direto de Israel Com mais vídeos e mais histórias Tchau Fiquem atentos hoje Porque nós vamos postar dois vídeos Você que assistiu esse vídeo Volte daqui a pouco no canal Porque logo mais vamos postar mais um vídeo Que tá bem legal A nossa ida em direção a Israel E também vamos mostrar um novo brinquedinho Um novo equipamento que compramos pra essa viagem E vocês vão gostar A gente vai Gallery E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.